Lançamento para o Alexandro, saiu o Carine, Alexandro passou pelo goleiro, boa jogada, ele bate para o gol, a bola bate na trave, o toque, GOOOOOOOL!!! Marquinhos do Inter, depois de um lançamento cumprido para o Alexandro, que fez praticamente toda a jogada, comemora o time do Internacional aos 15 minutos do primeiro tempo, o Inter abre o placar no Mineirão, comemora a torcida do Inter do estádio Magalhães Pinto, olha a jogada do Alexandro, ele tocou ali com muita sutileza, a bola bateu na trave e na sequência, chegou Marquinhos escorando para o gol, 1 para o Inter, 0 para o Atlético, Juliano marca para o Inter, Juliano número 11, 1 para o Internacional, 0 para o Atlético, Bob Faria. O Inter pensou mais rápido que o Atlético, tinha posse de bola, já viu ali a velocidade do Alexandro, lançamento em profundidade, foi muito bem feito, a jogada do Alexandro foi espetacular, né? E aí no rebote o Juliano apareceu, para a defesa do Atlético, mostrou lenta.